Aqui temos um cartaz da amostra, o triunfo da cor, o pós-impressionismo, obras-primas do Museu d'Orsay e do Museu Rangerie. Nós temos aqui também a vivência do espaço, o saguão, o vitral lá em cima, todo o relógio, o espaço que nós podemos contemplar lá embaixo, a instalação da exposição. Com isso nós temos também uma composição do edifício que é muito bonita, então o edifício do princípio do século XX, com o seu ecletismo, com aspectos de ar-nou-vô, de neocarcicismo, enfim. Tudo isso reunindo de modo que a vivência no edifício se torna algo muito particular e muito diferente entre os nossos edifícios modernos, que às vezes são desprovidos de ornamentação. Mas o que mais vale a pena neste momento é a própria exposição dos pós-impressionistas, nós temos toda essa reflexão da cor e da arte do princípio do século. Temos aqui também uma exposição, uma dinâmica de pontilhismo, onde a exposição desses pontos nos convida a um exercício de reflexão, de criação. A moça está bem vivenciada, tem bastante gente, várias crianças. Isso é muito bom, dá uma vivenção ao espaço e coloca a arte mais acessível, mais vivenciada para todos. Muito obrigado e tchau para todos.